Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates todas as noites, hoje naquele formato que você tanto aprecia, com tempos definidos para perguntas, respostas e comentários. E o tema do debate, mais uma vez, é o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, do falso profeta, ou seja, escatologia. Na semana passada, um dos vídeos que nós estamos exibindo aqui, você sabe que você pode gravar o seu vídeo, inclusive reivindicando algum tema, sugerindo algum assunto, o Elias falou, ah, eu quero que fale sobre o arrebatamento secreto da igreja, vai ser secreto, não vai ser secreto, quando é que vai ser, de que jeito vai ser, enfim, hoje nós vamos tratar esse assunto, mais uma vez, é um dos assuntos mais recorrentes do Vejam Só, mas é um dos mais solicitados também. Hoje o foco vai ser, por que que o arrebatamento ainda não aconteceu, ou melhor dizendo, por que que a manifestação do anticristo ainda não aconteceu? Para boa parte dos cristãos, principalmente aqueles que têm uma visão dispensacionalista, ou os que são os pré-tribulacionistas, o anticristo só vai aparecer depois que a igreja sair daqui. Então, a primeira coisa que vai acontecer na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. A segunda é a manifestação do anticristo e do falso profeta. O apóstolo Paulo escrevendo sobre o assunto, lá na segunda carta aos tessalonicenses, que você vai examinar melhor com o Zeca, na matéria da abertura, diz que alguém ou alguma coisa está impedindo a manifestação do ministério da iniquidade. E quando esse alguém ou alguma coisa for removido, aí o mistério da iniquidade, né, o anticristo, o falso profeta, aquele que se chama, quer se chamar de Deus e que se opõe contra tudo que é objeto de culto, vai dominar a cena. Pois bem, a igreja estará ou não presente quando isso acontecer? É aí que as opiniões se dividem e mais uma vez nós vamos discutir o assunto. Ouça as ponderações, as perguntas, as respostas, os comentários. Quando o programa terminar, seja qual for a sua posição de agora, você poderá revê-la. Talvez você mude de ideia, de acordo com as exposições que você vai ouvir aqui. Ou, talvez você reforce a sua posição. O fato é, todos nós vamos aprender muito sobre a Bíblia, a vontade de Deus e os acontecimentos que cercam a volta de Cristo e o fim dessa nossa história, ouvindo o programa de hoje. Está no ar? O Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Os convidados de hoje são, mais uma vez, o parceiro do Vejam Só, a reverendo Nilson Fontenelle Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor. Tudo bem. É um prazer a gente estar aqui novamente compartilhando e conversando sobre a palavra de Deus e assuntos, né, acerca da palavra. Onde fica a Igreja Metodista Livre? Lá da Vila Bonilha. Então, a Igreja Metodista Livre e Vila Bonilha, a gente fala, fica na região de Pirituba, só que bem no começo, próximo ali à marginal do Tietê, né, Rua Santa Romana 288. Muito obrigado pela presença do senhor. Ok. Do outro lado, temos o ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor do seminário José Manuel da Conceição, reverendo Everton Barcelos Tokachik, é assim que fala? Sim, só uma observação, sou bibliotecário e assistente de direção, ainda não professor. Ah, só corrigindo esse detalhe. Biblioteca lá do JNC. Sim, corrigindo a biblioteca. Reverendo, e a igreja onde o senhor pode ser encontrado, qual é? Igreja Presbiteriana Vila Guarani, 2140, no bairro Vila Guarani, onde pastorei o pastor Reverendo Ageu Magalhães, diretor do seminário. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos assistir agora, então, a matéria que o Zeca preparou e que, com certeza, examina o texto, base e ponto de partida para o nosso debate de hoje. Vejam só. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Começar com a leitura do texto base do nosso debate de hoje é fundamental, para já colocarmos a nossa dúvida e, então, na sequência, procurarmos uma solução para esse dilema. Queremos saber o seguinte, o que ou quem até agora detém o ministério da iniquidade? Texto esse, retratado e revelado lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que já lemos anteriormente. As teorias são várias, muitas possibilidades levantadas pelos teólogos e estudiosos para tentar explicar qual foi o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever esse texto em sua segunda carta aos irmãos de Tessalônica. Temos aqueles que afirmam que o apóstolo está falando do Espírito Santo. Outros dizem que é o poder de Deus. Ainda temos os que falam sobre o Império Romano e até mesmo sobre o próprio Satanás. Mas, talvez, antes de responder quem ou o que até agora detém o mistério, precisamos entender do que estamos falando. Vamos fazer uma rápida distinção entre o mistério do Evangelho e o da iniquidade. O mistério do Evangelho diz respeito ao plano de Deus, de unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Já o mistério da iniquidade diz respeito ao plano diabólico, de não fazer convergir em Cristo toda a longa e sofrida história humana. Chamam-se mistérios ou segredos porque ambos são gerados e também geridos à margem da sociedade e é à margem da história de forma não plenamente visível. O mistério do Evangelho e o mistério da iniquidade são opostos entre si e estão permanentemente em conflito aberto, pois um deles se baseia na verdade e o outro na mentira. Dito isso, talvez agora fique mais claro do que estamos falando e podemos então ter maior clareza na resposta que estamos procurando. Hoje, nossos convidados irão usar a fórmula de perguntas e respostas do formato do debate presidencial para nos auxiliar nessa busca. Fique ligado, o debate de hoje está imperdível. Heber, é com você aí no estúdio. Pois bem, esse é o programa no formato de perguntas e respostas e isso permite que os debatedores possam expor o seu ponto de vista, inquirir o outro e até, com as novas regras, ter a tréplica, já que cada um tem três minutos para cada manifestação. E ele usa os três minutos como quiser, tá bom? Só não vale xingar o apresentador. Começa o mais velho. O menos novo, porque os dois são novinhos, né? Velho aqui sou eu. O menos novo aqui é o reverendo Nilson Fontenelle Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, teólogo, advogado, né? O senhor já está advogado? Não ativo, mas... É doutor. Doutor. Doutor da OAB. Exato. E é professor de teologia. Reverendo Nilson Fontenelle Piedade, qual será o ponto de vista que o senhor defenderá? Três minutos para o senhor. Ok. O ponto de vista que eu quero trabalhar aqui dentro da visão, do que eu creio, é aquilo que você falou até no começo, pastor. A minha visão, ela se encaixa mais no que alguns chamariam de pré-milenista, pré-tribulacionista. É claro que quando nós falamos isso, né? Quem está assistindo o programa, às vezes fica pensando o que são todas essas coisas, né? E eu não sou exatamente tudo que se fala dentro da visão, mas normalmente tenta-se classificar as visões que as pessoas têm aí. Eu creio, então, que vai haver um milênio, e esse milênio vai ser literal, um período literal de governo de Cristo sobre a Terra. Só que antes que esse milênio aconteça, eu creio que vai haver a tribulação, um período de sete anos, onde haverá um momento difícil sobre a face da Terra. Só que antes dessa tribulação, então, acontece o arrebatamento da Igreja. Então, na minha visão, a sequência seria essa. Nós estamos vivendo hoje normalmente, o próximo passo será o arrebatamento da Igreja, Após o arrebatamento da Igreja, os sete anos de tribulação. Após os sete anos de tribulação, mil anos de Cristo reinando sobre a Terra. E só depois, o juízo final. Pois bem, dentro do texto, então, o que eu creio é o seguinte, que a tribulação em si, que seria o momento da manifestação desse mistério da iniquidade, do homem iníquo, ele vai se dar nesse período da tribulação, que são os sete anos. Só que, até o momento que Deus estiver mantendo a Igreja sobre a face da Terra, o Espírito Santo presente na vida da Igreja, esse mistério da iniquidade continua sem poder ser revelado e não manifestado. E somente após, então, esse momento que a Igreja for arrebatada e o Espírito Santo for junto, então, vai acontecer a manifestação, a revelação desse mistério da iniquidade. Então, no texto, que é o foco do debate hoje, a minha visão é essa. Quem está detendo? Quem está detendo é o próprio Espírito de Deus presente na Terra com a Igreja e é quem pede essa manifestação no momento do mistério da iniquidade. Como o senhor ainda tem um minuto, vou fazer uma pergunta. O senhor acredita que o anticristo vai ser uma pessoa ou um sistema? Eu creio que o anticristo vai ser uma pessoa. Eu tenho uma visão diferenciada entre a besta, anticristo e falso profeta. Eu vejo três figuras diferentes aí. O anticristo, eu vejo que vai ser uma pessoa, mas não a nível mundial, mas uma pessoa mais restrita, especificamente, à nação de Israel. E a besta, quem é? A besta, sim, seria um governo mundial. Essa teria um alcance mundial e ela teria realmente esse poder de controle político, econômico sobre o mundo. Mas o anticristo seria uma figura que se levantaria sobre a nação judaica. E o falso profeta seria a falsa religião. Legal. Esse som marca 20 segundos faltando para terminar o tempo. Muito obrigado. Esse foi o reverendo Nilson Fontenelle Piedade, provando que em escatologia cada um é um. Não tem? Então, se você tem 100 estudantes de escatologia, você tem 100 opiniões diferentes, se não tivesse 101. Vamos lá. Reverendo Everton Barcelos Tokashiki, ele é ministro da igreja presideira do Brasil. Qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender? Ok. A exposição de Paulo, dentro da instrução que ele passa à igreja de Tessalônica, como ele mesmo diz no capítulo 2, verso 1, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tema dele, em todo o capítulo 2, é falar a respeito de Jesus. Um assunto que ele já havia instruído em parte, em grande parte, a igreja de Tessalônica, durante um período de quase 3 anos que ele permaneceu lá. A gente sabe disso por causa de Atos capítulo 17. Mas agora ele vai passar alguns detalhes porque a igreja, ou alguns dentro da igreja, pensando que a vinda de Cristo já estava se manifestando, ou já havia se manifestado, precisava ser corrigido. E é por isso que ele vai dizer, olha, antes da vinda de Cristo, acontecerão algumas coisas. Acontecerá a manifestação do anticristo, acontecerá, antes da manifestação do anticristo, uma grande apostasia. E esse momento será também a revelação do Inico. E é dentro desse contexto que ele vai, então, argumentar, expondo, dizendo o que detém e aquele que o detém. Quando ele volta no verso 13, continuando o assunto, ele diz, Entretanto, devemos dar graça a Deus por vós. Por que que nós precisamos olhar a estrutura toda do texto? Parece que Paulo está dizendo o seguinte, o argumento dele é, quem detém a vinda, quem detém a manifestação, é a própria vinda de Cristo. Por que que ele não manifestou ainda? Porque ainda é necessário que haja uma proximidade da vinda de Cristo. Só esclarecendo, sou amilenista, então, para mim, o milênio já está sendo realizado. Então, nós temos alguns sinais, obviamente, nem todos os amilenistas concordam nos detalhes dos sinais, na literalidade ou na simbolicidade dos sinais. Mas o ponto é que, quando chegar mais para o fim, mais para o próximo, para o momento próximo da vinda de Cristo, o que acontecerá são esses sinais intensificando a conversão de judeus, que estiverem majoritariamente naquele momento, aumento das fomes, das guerras, a falta de amor, a anulição do amor entre os pais, filhos, amigos, etc. E o sinal que vai, então, manifestar o último momento para a vinda de Cristo será apostasia e esse grande grupo de pessoas saindo de nele da igreja, realmente mostrando que eram apenas crentes nominais e que eles realmente nunca tiveram o coração transformado pelo Espírito Santo e que agora eles são inimigos declarados de Cristo, que se unirão ao homem da iniquidade, que também é o anticristo. E Cristo, ele será manifesto para que possa resolver toda a situação. Então, a questão é, o que o detém? Deus está detendo para que possa vir o Filho. E aí, quando o Filho manifestar, ele será liberado para haver o grande confronto. Muito obrigado, Reverendo. Bom, você ouviu os dois pontos em vista. A partir do próximo bloco, eles vão se inquirir mutuamente, comentar as respostas, réplica, tréplica, etc., para provar cada um o ponto de vista deles. O Reverendo Takashi, que pensa que é o poder de Deus que retém a manifestação do anticristo até que o Filho esteja próximo de vir. E já o Reverendo Fontenelle entende que quem detém é a presença do Espírito Santo aqui na Terra. Quando o arrebatamento da igreja se der, aí sim o anticristo terá caminho livre para o anticristo, né? É isso mesmo? Para aparecer. Muito bem. Anota o telefone da Agrade. Se você se interessa por escatologia, a Agrade tem um curso específico de escatologia. Eu quero estudar só escatologia. Tem na Agrade, 0 operadora 11-3115-08-19. Liga amanhã no horário comercial e se informa do endereço da Agrade mais próximo de você. Todas as filiais da Agrade têm o curso bíblico. Nem todas têm o curso de escatologia e muitos outros cursos que a Agrade mantém. Aí vai depender de onde você mora, tá? Mas se informa direitinho para saber como que a Agrade pode ajudar você a servir melhor ao Senhor. Todos os cursos da Agrade, e são muitos, muitos os cursos, visam ao fortalecimento do ministério, do trabalho de cada crente no Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E vamos ver a enquete, né? A enquete de hoje que a gente vai ver como ficou no fim do programa. Você crê que a igreja verá o anticristo ou ela será arrebatada antes dele aparecer? Primeira resposta, a igreja verá o anticristo. Então ela vai estar aqui quando o anticristo começar a trabalhar. A segunda resposta diz não, ela não verá porque ela sobe antes. Vamos ver como é que vai ficar essa enquete ao final do nosso programa. A gente vai para o intervalo, voltamos já com as perguntas e inquirições dos convidados do Vejam Só. Pois bem, agora o debate começa para valer. Nós temos aqui o reverendo Nilson Fontenelle Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, que vai fazer a primeira pergunta dele ao pastor reverendo Everton Barcelos Tokashiki, da Igreja Presideriana do Brasil. Três minutos, reverendo. Ok. Eu queria só começar introduzindo, pastor. Eu penso que de início a minha primeira pergunta seria, na sua visão, quem que é esse que o detém. Mas na introdução acho que já ficou claro o posicionamento do pastor e também o meu, acerca de quem seria. O pastor crê que é o poder de Deus. Por que eu ia introduzir isso? Algumas pessoas, como na própria matéria inicial, foi falado que alguns creem que seja o poder de Deus, alguns creem que seja o Espírito Santo, que está detendo esse poder da iniquidade, esse mistério da iniquidade. Alguns chegam a defender que é o Império Romano, que dizia a respeito, uma questão histórica, que ele tinha um controle, sobre a maldade na época e tal. E alguns chegam a, sei lá, a tantas outras interpretações acerca disso. Mas o que eu queria perguntar ao pastor é o seguinte. Diante da sua visão, de que é o poder de Deus que está detendo o mistério da iniquidade. E o pastor mesmo falou que é amilenista e então não crê na ideia de que vai haver um arrebatamento da igreja no sentido que após o arrebatamento vai acontecer uma tribulação. Então, o que seria esse deter? Deter do quê? Porque na visão que eu estou expondo, é o que eu estou defendendo, eu creio que vai acontecer um momento em que vai haver essa liberação, essa manifestação do mistério da iniquidade. Então, haveria uma razão para a gente entender que está sendo detido até aquele momento. Só que, na visão do pastor, se não vai haver um período mais crítico, que eu chamaria de tribulação, grande tribulação, o que o pastor colocaria sobre isso? Então, essa seria a minha visão. Sei que o pastor fez uma colocação de que o detém está ligando à volta de Cristo. Então, o pastor falasse dentro disso aí, o que você vê que vai ser esse momento aí? Ele está detendo o quê? O senhor entendeu a pergunta? Sim. Três minutos para o senhor, então. Ok. Boa pergunta. Dentro do entendimento da estrutura, da história da redenção proposta pelo amilenismo, a ideia é de que nós estamos agora, o milênio, ou os últimos dias, ou o reino de Deus, ele é inaugurado com a ressurreição de Cristo. Então, nós já estamos vivendo o reino de Deus, o reino, ele já chegou, ele já é inaugurado, ele já está sendo realizado, o senhor Jesus, ele já reina, né? Então, não há uma expectativa de inaugurar um milênio ou um reino milenar, segundo o pensamento milenarista, né? Mas a ideia é de que, então, nós estamos caminhando agora na expectativa da vinda de Cristo. O grande evento, né, que o amilenista espera é a vinda de Cristo. Nós sabemos que haverá momentos críticos, momentos de perseguição, momentos onde os sinais como fomes, terremotos, guerras, essas coisas intensificarão, mas essa não é a nossa preocupação. A nossa grande preocupação é de focar os olhos para Cristo. Como diz o salmista, aqueles que olham para Deus não serão confundidos, né? Então, nós estamos nessa expectativa. Bom, Deus está detendo o anticristo, Deus está detendo este homem da iniquidade. O homem da iniquidade, o anticristo é a mesma pessoa. Então, ele está sendo detido. Ele está sendo detido para que ele não mais engane as nações, para que ele não tenha mais poder de cegar e limitar a proclamação do Evangelho. Então, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele faz eco a Apocalipse, capítulo 20, dentro da visão amilenista. Então, quando você vai para Apocalipse, capítulo 20, você tem o verso 1 e 2, e o verso 3, que diz assim, Então, vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Até se completarem os mil anos, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Bom, esse deter não é só um deter que envolve o anticristo, o homem da iniquidade. Quem também está sendo detido é Satanás. Por quê? Porque quem vai prover, quem vai nutrir de poder, de capacidade, de sinais, maravilhas, conforme tem o capítulo 2, verso 9, o homem da iniquidade é Satanás. Então, detendo Satanás, também está sendo detido o homem da iniquidade. Muito obrigado, Reverendo. Muito bem. Reverendo Fontenelle, seus comentários em três minutos. Eu acho, assim, difícil a visão que o pastor apresenta pelo seguinte. Primeiro que a visão que o pastor coloca é que esse deter, no sentido de impedir que ele continue enganando as nações. Mas o próprio texto aqui, quando o Paulo está tratando sobre a vó de Cristo, como eu também creio que Tessalonicense se preocupa muito com essa questão, porque estavam preocupados com os mortos, aquela questão toda. E aí, Jesus não voltou ainda, os que morreram em Cristo, aí Paulo vem, né? E entra nessa questão e diz, não, fica tranquilo, estão com o Senhor. Ah, mas aí alguns falam que Cristo já voltou. Aí ele vem e diz, não, não vai voltar. Enquanto não acontecer essas coisas, Cristo não volta. Mas o que eu acho interessante na sua visão, assim, que pra mim é meio contraditório, é se está sendo detido, né? Esse mistério da iniquidade está sendo detido pra não enganar mais as nações. Por que que o texto estaria dizendo, né? Que haveria uma apostasia, como o próprio pastor colocou, que haveria um período de grande apostasia sobre a Terra, né? Então, se em certo sentido Deus está detendo, por que que, ao mesmo tempo, está falando que o período vai ser pior, que vai ser terrível, que vai haver uma grande apostasia sobre a face da Terra. Eu, pessoalmente, eu olho pra esse texto aqui, eu vejo o seguinte, Paulo, ele está dizendo, né, que o mistério da iniquidade já está presente, sim, desde os dias de Cristo, só que Deus, né, de alguma maneira, ele não deixa esse ministério ainda ser revelado ou manifesto quem é a pessoa que está sendo trabalhado pra isso. Vamos imaginar, é como se estivesse sendo feita uma campanha pra colocar alguém no controle mundial no governo. Só que isso ainda está sendo feito nos bastidores. Como que o inimigo está fazendo isso? Ele está fazendo isso, o mistério da iniquidade, ele está operando como? Colocando maldade nos corações, preparando as pessoas, pervertendo a sociedade, ele está criando todo um ambiente pra isso. Então, a manifestação, ou seja, quando esse homem for desvendado, que a palavra lá, quando fala revelada, ele traz essa ideia que vai ser desvendado, o momento, então, que aparecer esse homem, né, que seria o homem da iniquidade, que já há séculos já vem sendo preparado o caminho pra ele, quando esse homem aparecer, então, aí realmente vai ser o momento que a gente vai ter inaugurado aqui o momento da tribulação, e essa é a visão que eu tenho. Só que antes que isso aconteça, eu volto a repetir. Eu creio que, enquanto a igreja estiver na terra, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, Deus não vai permitir que esse homem da iniquidade assuma o controle. Por quê? Se ao mesmo tempo que eu entendo que é Cristo reinando sobre a terra, se há um reino de Cristo, e esse reino dele foi implantado desde o momento em que ele veio já a encarne aqui na terra, esse reino já está presente, ainda não na sua totalidade, como a gente costuma falar, mas o reino está presente, o reino da iniquidade, esse mistério da iniquidade, ele não pode assumir enquanto o reino de Cristo estiver presente. Só que a igreja, que é o agente do reino, for retirada com o Espírito, aí sim manifesta o mistério da iniquidade. Por um curto período de tempo. Muito obrigado, reverendo. Muito bem, agora a gente inverte. O reverendo Everton Barcelos é que vai fazer a primeira inquirição dele ao reverendo Fontenelle. O senhor pode usar os três minutos da pergunta para fazer uma tréplica, se quiser. Ok. Vou fazer uma tréplica, então, fica mais fácil. Até para a gente poder esclarecer um pouco mais. A pergunta é, sendo retirado o Espírito Santo sobre a terra, como é que haverá conversão, se ele quem regenera? Ele quem convence do pecado, é justiça e juízo. E ele quem usa a palavra, e parece que no pensamento dispensacionalista, a palavra também será retirada. Então, se o Espírito e a palavra é o agente e o instrumento da conversão, da salvação, como que isso acontecerá sem esses dois principais elementos? Então, essa seria a minha pergunta para o irmão responder. Bom, minha resposta agora, fazendo a tréplica. Não há contradição no pensamento que eu estou expondo, porque contradição, por definição, significa duas ideias contrárias, antagônicas, que chocam entre si, ao mesmo tempo, na mesma relação. Eu acho que eu não falei nada que viesse a casar dentro do conceito de contradição. Talvez você esteja fazendo a sua leitura dentro do amilenismo, e aí ele não ajuda, né? Aí eu poderia dizer, ó, está errado, porque dentro do amilenismo você está pensando errado, né? Mas o ponto é, ele está sendo detido, sim, e nesse ponto acho que nós concordamos, que é o ponto em que ele está sendo detido para que ele não manifeste toda a potencialidade. Agora, o fato é, ele está sendo detido pelo poder de Deus para que haja esse último momento. A diferença do amilenismo é que ele é bem mais simples no entendimento, né? O milênio está sendo realizado. Você diz que, ah, não é possível que o reino de Satanás e o reino de Cristo estejam agindo ao mesmo tempo. Isso aconteceu durante todo o Antigo Testamento, durante todo o Ministério de Cristo, e continua durante ainda. Satanás continua endemonizando as pessoas, continua oprimindo as pessoas, continua, Paulo continua dizendo que ele é o Deus desse século, Pedro diz a mesma coisa. Então, quer dizer, se ele faz tudo isso e o reino dele, a ação dele não está agindo, talvez a pergunta seria para um amilenista, né? Ele está preso no quê? Essa pergunta deve ser para mim, né? E eu estou dizendo, ele está agindo, ele está atuando, o reino dele é ativo, o Deus desse século está cegando. Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 3, diz que as pessoas, elas não somente têm uma depravação moral, natural e seguem o desejo da carne, dos pensamentos, mas são também filhos da ira e fazem a vontade de Satanás. Então, eles, essas pessoas, sem Cristo, sem a graça, estão debaixo, sim, da ação de Satanás. Há uma relação. Agora, Deus está detendo para que não haja a manifestação do anticristo. O reino de Satanás está ativo, mas a potencialidade máxima ainda não chegou. Bom, reverendo, a pergunta dele, o senhor lembra, né? Tá. Ok. A visão que eu tenho é é o seguinte, que, na verdade, realmente o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E que a única pessoa capaz de produzir em alguém um sentimento de olhar para Deus e de ter a oportunidade de dizer sim ou não para Jesus, isso na minha visão, inclusive, arminiana, que a pessoa vai ter essa possibilidade, é realmente o Espírito Santo que dá esse inicial. Eu creio, tá? Na minha visão, que não vai haver conversão durante esse período de tribulação. Na visão que eu defendo, eu creio que, após a igreja ser arrebatada, então a igreja arrebatada, o Espírito Santo vai junto. O mistério da iniquidade se manifesta, sete anos de tribulação. Durante esse período, sobre a face da terra, não acontecerão conversões. O que eu entendo é o que diz lá em Apocalipse, quando ele fala que, após a grande tribulação, ele vê 144 mil das doze tribos de Israel e ele vê uma grande multidão, de todos os povos, línguas e nações, também se apresentando de Ed o Cordeiro. Aí alguém diria o seguinte, bom, se você diz que não vai ter conversão, então quem são esses que vêm após a grande tribulação? Eu creio que essa apostasia aqui, e a apostasia é praticamente o abandono da fé, é diferente do simplesmente desviar da fé, eu creio que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, quando a igreja for levada antes da tribulação, somente aqueles crentes que não estão na apostasia serão levados. Eles não vão passar a grande tribulação. Deus vai livrar da grande tribulação. Agora, pessoas que já tinham aceitado Jesus, os que já eram de Deus, mas que estavam na apostasia, essas pessoas vão passar a tribulação. Muitos deles, a palavra diz que eles vão morrer sob o poder da besta, e diz que aí o sangue deles vai clamar debaixo do altar, e são esses que após a grande tribulação vão comparecer diante do Senhor. Então eu, pessoalmente, eu creio que durante esse período da tribulação, sete anos, não vai haver conversões. Ninguém vai se converter mais porque o Espírito Santo não está mais. Mas pessoas que um dia foram do Senhor, que tinham falado um sim para o Senhor, mas estavam na apostasia, afastadas, distantes do Senhor, quando o Senhor veio buscar a igreja, essas pessoas é que vão se lembrar, só que eles vão ter que morrer sob o poder da besta, e aí sim, elas vão comparecer de novo perante o Senhor. Então eu creio que há uma, talvez algumas vezes, há uma segunda chance. Eu penso que sim, literalmente eu penso que sim. Agora conversão para aqueles que não aceitaram não haverá mais. E mais 144 mil judeus, que seria um número figurado, de todas as tribos, um número X de judeus que realmente vão reconhecer Jesus como o Senhor. Muito obrigado. Reverendo Everton, seus comentários. Algo não ficou muito claro para mim. Deixa eu reforçar um pouco mais essa minha pergunta. Você disse que haverá arrebatamento, mas haverá os 144 mil e aqueles que tiveram suas vestes lavando o São Cordeiro. Mas quem foi arrebatado e quem foi que ficou para poder ficar depois no período tribulacional que você está apresentando? Porque inclusive, Apocalipse capítulo 13, parece que apresenta uma relação onde os crentes, a igreja passando, o povo de Deus passando por essa tribulação, tendo esse ataque, sofrendo a perseguição, a opressão do dragão e da besta. E o texto diz em Apocalipse capítulo 13, primeiro no verso 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo com pés como de urso e boca como leão e deu-lhe o dragão, que é Satanás, o seu poder, o seu trono e o grande autoridade. Quer dizer, fazendo eco a segunda, fazendo ressonância, a segunda tensão do senso, quem dá poder para o anticristo, o homem da iniquidade, é Satanás. Aqui é a mesma, a relação é a mesma. E ele continua dizendo, no verso 7, verso 8, foi-lhe dado poder, quer dizer, Satanás também deu poder para o anticristo, o homem da iniquidade, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. É interessante isso aqui. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E aqui a palavra também, a ideia, aqui não é só judeu. E adoram-lão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem que é esses que vão continuar? Você disse que não vão converter, há dispensacionalistas ou pré-milenistas históricos, até pré-milenistas dispensacionalistas que vão dizer que, sim, haverá conversão. E aí é difícil, às vezes, porque a gente lê o Dade Pentecost, lê o Charlie Rear, lê o Seth Coff, e aí fala assim, mas peraí, com quem que eu estou lidando aqui agora? E realmente a gente tem liberdade de discordar em um outro ponto, como eu também discordo de alguns teólogos amilenistas, como em um outro ponto, o Huckman, do Cornelius Venema, etc. Mas o detalhe é, eu preciso ter uma linha um pouco mais definida. No que você crê? Quem é que vai passar para essa tribulação? Quem é que vai chegar lá na frente? O amelismo não crê nessa literalidade dos anos, três anos, três anos e meio, sete anos. Nós cremos que são pontos simbólicos, que apontam para mensagens entrelaçadas na narrativa, mas quem são? Muito bem. Obrigado, reverendo. Primeira rodada terminada, vamos para a segunda. Reverendo Nilson, o Faltinelli, piedade, sua segunda pergunta, e se quiser, pode usar o tempo para a tréplica. Ok. A pergunta vai ser assim, bem objetiva, então eu começo respondendo a colocação do pastor. A minha visão, assim, de uma maneira bem clara, sete anos de tribulação, ele se divide em dois períodos. Três anos e meio iniciais, que são anos de paz, e três anos e meio finais, que são anos de catástrofe sobre a Terra. Esses três anos iniciais, três anos e meio iniciais, representados ao Pocalipse por um cavaleiro branco que aparece, a gente achatou o cavaleiro branco lá de Jesus, mas que seria essa ideia de alguém anunciando paz. Então, um governo mundial, um controle mundial, anunciando paz, aquela, um ecumenismo religioso, as pessoas que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja, vivendo um período de paz. Só que esse governo mundial, ao final de três anos e meio, ele perde esse controle, porque se não é o Senhor reinando, a paz não existe, ele que é o príncipe da paz. Então, vai começar o conflito entre as nações, as divergências, e aí as guerras, todo aquele simbolismo de estrelas caindo do céu, tudo aquilo, eu vejo como guerra. O que a gente vê hoje, quando se vê uma guerra nuclear, mísseis e essa coisa toda, acontecendo no final da tribulação. Eu creio que cristãos, que estão preparados e prontos, servindo o Senhor, eles vão subir no momento do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento agora. Os que ficarem, são cristãos evangélicos, crentes, cristãos, pessoas que servem a Jesus aqui, não são judeus, que estão, que não estão servindo o Senhor naquele momento, cristãos que entraram na apostasia, foram se distanciando do Senhor, coisa que está muito comum hoje. Hoje o que eu mais vejo são pessoas que já foram cristãos, já fui da igreja, ah, eu já sei como que é, eu acho que hoje eu não preciso estar na igreja, não preciso buscar Jesus. Há um esfriamento na vida de muitas pessoas que já pertenceram ao corpo de Cristo. Então eu percebo que há pessoas que elas vão se distanciar tanto de Deus, tem esse esfriamento que elas vão ficar assim durante a tribulação. Eram pessoas que hoje faziam parte da igreja. Então, a igreja preparada só, os que não estão prontos ficam. Só que além desses que não estão prontos no momento do arrebatamento, que estavam na apostasia, aí 144 mil judeus, aí sim judeus, que é um número simbólico de cada tribo, mil, digamos, de cada tribo lá, onde esse grupo teria um tratamento diferenciado de Deus com eles, um período que Deus ia trabalhar com eles agora não pelo Espírito Santo, mas sim pela aliança que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Então são dois grupos diferenciados. O Espírito Santo não vai produzir conversão. As pessoas que já eram convertidas antes, se distanciavam, se lembrar e vão morrer sob o poder da Béspera, eles vão ter que negar Jesus. A sua pergunta. Então aí, e 144 mil judeus. A minha pergunta seria o seguinte, para ficar mais claro até para a gente, na sua visão, quem é besta, quem é anticristo, quem é falso profeta, porque se isso vai acontecer nesse momento histórico que a gente vive ainda, antes da vó de Jesus, quem são essas figuras para você? Muito bem, agora o senhor responde a essa pergunta. Ok. Bom, resumindo, até para poder expor melhor a minha posição, a besta, nós temos a primeira e a segunda besta. Então a primeira besta são os falsos profetas. São aqueles que apregou a mentira, que trazem engodo, trazem toda a ilusão, a distorção do Evangelho ou falsas religiões. O segundo, a segunda besta é de fato o anticristo. E o dragão é o próprio demônio. Então, essa é a tríade maligna que será levantada, manifesta para agir contra a igreja e contra o reino de Cristo. Recordando, a primeira besta? A primeira besta são os falsos profetas. A segunda besta é o anticristo, o homem da iniquidade. E o terceiro é o dragão, o satanás, que dá poder para essas duas primeiras. Quer acrescentar alguma coisa? O senhor tem tempo. Tenho. Bom, eu estive observando e aí a gente não sei quanto tempo a gente vai ter mais alguma pergunta, tréplica, tem, né? Bom, não ficou muito ainda convincente, né? Desculpa a expressão. porque, assim, o irmão falou de que os 144 mil vão ser só os judeus, mas parece que não há consenso também entre os dispensacionalistas quanto a isso aí, né? Porque há um consenso geral mesmo entre pós, há dispensacionalistas, pré-melites históricos, de que há uma união entre judeus e gentios. E ali não há como ter uma literalidade porque o número de 144 mil, de fato, como o irmão em algum momento seu argumento, ele diz, ah, isso aqui, as trevas caindo do céu, é simbólico. Fica confuso, às vezes, a hermenêutica que talvez o irmão esteja usando, porque, assim, qual é o critério para você poder dizer isso é simbólico, isso é literal, isso é simbólico, isso é literal, né? O amilenismo, ele é mais fácil, a numeração é simbólica, os eventos catastróficos são simbólicos, essas figuras monstruosas de chifre, cabeças, diademas são simbólicas, né? E, obviamente, elas apontam para realidades, para verdades, para coisas e pessoas e eventos que serão reais. Mas o que é difícil, às vezes, lidar com o dispensacionalismo, e essa é uma crítica que o Anton Huckman, inclusive, trata num dos capítulos do livro dele, Bíblia e o Futuro, é a dificuldade de, às vezes, ter um critério um pouco coerente ou claro para dizer assim, isso é simbólico, isso é literal. E o que causa, inclusive, muita divisão entre os dispensacionalistas, né? Bom, Reverendo Fontenelle, seus comentários. O que eu percebo, pastor, é o seguinte, na verdade, eu vou devolver, eu acho difícil compreender a visão amilenista, porque, na sua maioria, os amilenistas, eles são pessoas que discordam que discordam de analogias, de comparações, de simbologias, e tentam interpretar a Bíblia pelo método histórico, gramatical, realmente buscar aquela questão toda. Só que quando entra na questão do Apocalipse, mesmo que diga que é uma simbologia, lá na hermenêutica, é diferente e tal, daquela questão da analogia, mas para mim parece tudo a mesma coisa, pode ser, na simbologia, você pode dar o significado que você quiser. Então, eu prefiro sim crer que a palavra de Deus, ela caminha com uma questão histórica, algo que vai acontecer, figuras que vão existir, e não figuras simbólicas. Porque nessa ideia do simbolismo, eu posso, sei lá, imaginar um monte de coisas aí de quem seria o anticristo, quem seria a besta. Mas eu creio sim que a palavra está falando de história, de pessoas, de fatos, de coisas que vão acontecer. Outra coisa que me ficou confuso, na sua visão, quando se disse que eu fui confuso, mas para mim é confuso, quem é o anticristo? Porque, você fala, o anticristo é tal, mas o anticristo é uma pessoa, é um governo, esse anticristo é só uma ideia, isso ainda para mim ficou confuso. Na minha visão, o anticristo, na minha visão vai ser assim, vai ter o governo mundial, esse governo mundial é a besta, haverá sobre Israel, o anticristo, que é a figura de um líder, um líder nacional sobre Israel, esse líder vai se colocar como o Messias, eles não aceitaram Cristo quando Cristo veio como o Messias, então agora vem o anticristo, e esse anticristo faz aliança com o governo mundial, com esse governo mundial, e essa aparente paz, ela vai durar por três anos e meio. Ao final desses três anos e meio, é que vai começar a acontecer toda a catástrofe da grande tribulação. Então, na minha visão, a besta é sim um governo mundial, são governantes mundiais, as potências mundiais governando sobre o mundo, o anticristo é uma figura política que vai liderar sobre a nação de Israel, e o falso profeta, o próprio nome já diz profeta, anunciando religião, o profeta seria a falsa religião, ou seja, uma religião ecumênica que vai se pregar, aquilo que já está sendo preparado no mundo hoje. Por isso que eu concordo com o Paulo, quando ele diz que o mistério da iniquidade já está operando. Hoje esse discurso, muito assim, de relativismo, que é muito comum nos dias de hoje, as verdades que a gente crê na Bíblia, acerca do compromisso com Deus, da decisão por Jesus, de pecado, são todas relativizadas. Aquilo que a gente crê, que sempre a igreja crê, ou na palavra de Deus, está sendo tudo, cai no relativismo. Para mim, isso é o mistério da iniquidade que está sendo preparado. Então, quando esse falso profeta, que é a falsa religião, aparecer, então, essa falsa religião, ela vai sim trabalhar em cima dessas ideias do relativismo e do ecumenismo. Muito bem. Agora, para terminar o bloco, a segunda pergunta do reverendo Everton Barcelos. Ok. Onde na Escritura diz que o Espírito Santo será retirado e ele deixará de exercer o papel que ele deu? Porque o Senhor Jesus disse que ele enviaria o outro Consolador até que eu volte. parece que ele não ia ser tirado antes, pelo menos foi o que Jesus disse. E a presença do Espírito Santo é quem testemunha no nosso coração que somos filhos de Deus e de que somos salvos e de que Cristo está conosco e estarei convosco até a consumação dos séculos e assim diz o nosso Senhor Jesus. Então, onde nas Escrituras você encontra dizendo, olha, aqui há uma clara, lógica e necessária conclusão no texto de que o Espírito Santo será retirado da Terra e que haverá um período ainda longo de sete anos, dez anos, cem anos, sei lá quanto tempo vai ser somado na interpretação que o irmão adota, até a vinda de juízo e definitiva de Cristo. Muito bem. Três minutos para o senhor reverendo. Eu entendo que as expressões que Jesus usou como tantas outras que a gente tem do dia do Senhor, final, dia do juízo, consumação, ela toma os sentidos amplos assim em algumas situações. Para mim, essa ideia, quando ele fala ali de que até a consumação dos séculos seria esse momento final. Eu creio que o arrebatamento, quando nós falamos da igreja, ele vai se dar próximo ao final, porque o que vai ligar o arrebatamento à segunda vinda de Cristo são sete anos. Mas o arrebatamento é uma vinda de Cristo, só que uma vinda de Cristo não visível. A vinda visível dele vai ser após os sete anos de tribulação. Aí todo o olho verá, aí todos verão ele descendo. Mas esse momento do arrebatamento, ele vai subir, a igreja vai subir e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Então, é o momento que o Espírito Santo vai estar com a igreja até a igreja se encontrar com Cristo. A igreja não vai para o céu, ela vai ficar nos ares com o Senhor por um período durante sete anos. Então, Cristo cumpriu a palavra dele. O Espírito Santo vai permanecer com a igreja sim, até o momento em que a igreja for arrebatada. Agora, aonde que eu vejo um texto que é, posso dizer que é o Espírito Santo? O próprio texto que a gente está usando aqui no debate, quando diz, que fala aqui, que quem o detém, o misério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Como eu tenho defendido, quem o detém é o Espírito Santo. Aí ele fala, então será de fato revelado iníquo, a quem o Senhor, Jesus, matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Para mim, essa relação, o que ele fala? Que quando Cristo se manifestar na segunda vinda visível, e que aí ele vai destruir o mistério da iniquidade, quem que vai destruir o mistério da iniquidade? O sopro da sua boca. O que é o sopro? O sopro, se eu for desde o Antigo Testamento, o Espírito foi comparado ao sopro. Desde o momento que Deus deu vida ao homem, soprou o fôlego de vida no homem, o Espírito sempre foi comparado ao vento, a esse soprar de Deus. Então, para mim, isso aqui é muito claro, que quem controla, na verdade, a ação hoje do mistério da iniquidade é a presença do Espírito Santo, o sopro de Deus. O sopro de Deus sobe com a igreja, fica sete anos lá, quando descer, quem que vai novamente agir contra o mistério da iniquidade que estava operando até a Cristo através do sopro, ou seja, através do seu Espírito Santo. Então, para mim, isso aqui é muito claro. Aí eu até devolveria para o pastor a seguinte pergunta, como que você interpreta quando fala em Apocalipse, eu vi do céu descendo a cidade santa, né? Como que você interpreta uma cidade santa descendo? Se a segunda vinda de Cristo, ele vai descer com uma cidade? Porque para mim, se a igreja está nos ares, ela está na cidade santa. Então, tem lógica eu entender Apocalipse 21, 22, que a cidade que vai descer é onde os crentes estavam e vão descer com Cristo e essa cidade vai reinar sobre Jerusalém. Para mim, Apocalipse 21, 22 não fala do céu, ele fala da cidade santa. Muito bem. Seus comentários, Reverendo Everton? Ok. Bom, o texto que ele cita como prova realmente exige um... A gente olhar aqui e ver que tem o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo está aqui, acho que inspirando o texto bíblico, mas não agindo ali e não deixando ali, o que Cristo faz é soprar e matar com o seu poder e aí é definitivo. Quer dizer, o texto que você cita para dizer que é o texto prova, para dizer que o Espírito Santo deixa, na verdade, é o ato de consumação de Cristo. Não é o momento antes dos seus sete anos, segundo a sua interpretação, mas é o período final, o momento final depois dos sete anos, segundo o seu pensamento. acho que o sopro acontece nesse momento, é no momento. Então, como que eu posso dizer que esse sopro subiu, o texto não está dizendo isso, se ele só é realizado depois de sete anos, segundo o seu pensamento. Então, acho que não deu cola ao argumento aqui. Bom, seria uma pergunta ou apenas exposição? Não, não, só o comentário. O comentário. Tá, outro comentário, fazendo até, fazendo o link do que ele mencionou do capítulo 20, 21, o amilenismo, creio no arrebatamento, porque a Bíblia fala em arrebatamento, mas é diferente do dispensacionalismo, que querer que o arrebatamento aconteça durante um momento de milênio, tal, aquela coisa toda. Nós queremos, de fato, que no momento final, em que Cristo se manifestar nas nuvens, com glória, majestade, Ele com todo o seu poder, Ele vai ressuscitar os salvos, aqueles que foram salvos e estiveram mortos, estavam com Ele apenas as almas no céu, então corpo e alma se reunirão, e segundo Paulo, 1 Coríntios 15, terão o corpo transformado em glória, como o do nosso Senhor, os que estiverem vivos terão o corpo transformados, né, e eles serão elevados até as nuvens com Cristo. Bom, até as nuvens e até alguma, alguma realidade espiritual, né, e aí Ele vai ressuscitar os ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, sem a graça, e eles então serão julgados, e nós com Cristo nas nuvens, julgaremos eles. Nesse, após julgamentos, eles serão lançados no lago de fogo, esse que não tem o seu nome escrito no livro da vida, Satanás, o anticristo, a morte, inclusive o inferno, e aí, após esse momento, haverá transformação, e todo o universo será transformado, conforme 2 Pedro diz lá no capítulo 3, todo o arderá em brasa, em fogo, e haverá restauração, e aí você tem o link com o capítulo 20 de Apocalipse, que o 2 Pedro 3 e Apocalipse 20 faz esse link, da transformação, da restauração, da criação, e aí sim, nós com Cristo, e agora, toda esta terra restaurada, transformada em glória, adaptada para ser o nosso habitat, nós com Cristo desceremos com Ele nas nuvens. A ideia de cidade de Jerusalém, Jerusalém ali, é o povo de Deus, a somatória do povo, de Deus com Cristo. Bom, nós vamos para o intervalo, no próximo bloco, a pergunta derradeira de cada um dos nossos convidados, não sai daí, a gente volta já. Esse é o programa, vejam só, no formato presidencial, temos aqui o reverendo Nilson Fontenelle, piedade da Igreja Metodista Livre, discutindo a questão do arrebatamento da Igreja, da manifestação do anticristo, discutindo o 2 Tessalonicenses, capítulo número 2. Ele vai fazer a última pergunta dele ao reverendo Everton, Marcelo Stokachique, da Igreja Presiditeriana do Brasil. Ok. Reverendo, a pergunta seria o seguinte, voltando só um pouquinho lá no finalmente, até eu te falei assim, eu achei estranho quando você afirmou, porque eu te fiz uma pergunta sobre o que seria essa cidade descendo, a cidade santa descendo sobre o Monte Sião. Mas você falou que a terra vai estar preparada e que realmente vai ser o habitat. então me pareceu que na sua visão, o céu, na verdade, a vida futura nossa vai ser na terra. Então vai ser realmente uma terra restaurada. Então você não crê no céu como um outro lugar, uma dimensão, mas sim uma questão terrena. Foi o que deixou claro. Para você explicar a ideia da cidade santa descendo, que aí a terra está preparada, pronta para nos receber. Por que a gente ia voltar para a terra e ficar aqui? Para mim o céu, ele não é especificamente essa terra restaurada, é a visão que eu tenho. Existe alguma coisa diferente aí em relação a essa questão do céu. Mas a pergunta que eu te faria seria o seguinte, considerando então que na sua visão que arrebatamento e segunda vinda de Cristo é a mesma coisa, eu te perguntaria no próprio texto que você citou que eu poderia usar lá primeiro o texto da Lua em Censos 4 quando fala a partir do 13 e ele fala que quando Cristo se manifestar, nós, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Por que que esses textos que normalmente falam do arrebatamento da igreja, eles não falam da ressurreição dos índios? Você entendeu a pergunta? Entendi. Então? A resposta é simples, Paulo está instruindo a igreja, ele não está dando todo o arcabouço e ele está apenas pincelando, preenchendo lacunas que eram dúvidas que estavam ressurgindo, mesmo porque conforme ele diz no capítulo 2, ele diz assim, verso 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Então, ou seja, certamente todas essas demais doutrinas que Paulo, que nós sabemos pela conexão, pela sistematização que nós vamos coletando das várias epístolas de Paulo, bem como das epístolas universais e do próprio livro de Apocalipse e vamos sistematizando e montando esse quebra-cabeça, muitas dessas doutrinas não eram dúvida e não era o problema que Paulo estava tratando. Então, ele precisa reenfatizar aquilo que era necessário e ele então precisa orientar a igreja de Tessalônica para que ela precisasse então entender assim, olha, bom, então agora ficou claro, você tinha realmente ensinado a respeito da ressurreição dos salvos, dos ímpios, mas a coisa não estava tão clara, agora ficou claro mesmo porque está escrito e está inspirado. Então, acho que essa seria a resposta do porquê que você não tem. Bom, por que que Paulo não escreveu um compenso de teologia em vez de uma carta, né? Ficaria mais fácil. Aí nós precisamos lembrar, o Espírito Santo, ele dentro do momento, do momento vivencial do autor e dos leitores, ele inspira o leitor, o autor, de modo que ele gera uma intencionalidade, revelação, conhecimento vindo do alto para transmitir de forma inerrante, perfeita, a palavra de Deus para aquilo que era a necessidade dos seus leitores, da igreja. Então, se ele não fez mais, não tem como a gente dizer assim, por que que esse texto aqui não trata também desse assunto? Aí eu não posso ir além disso. Eu posso dizer assim, existem textos que vão dizer isso aí, agora eu preciso conectá-los, como também é um método que é comum em qualquer sistema de teologia, né? Muito bem. Um minuto para a sua tréplica. Eu diria o seguinte, eu creio, diante disso que você colocou, que na verdade o apóstolo Paulo, quando você faz a referência que ali o fato em si do que o detém, ele está falando só da volta de Jesus, você está indo para o contexto mais amplo, que a gente chamaria na Hermenêutia, o contexto remoto. E na verdade o contexto próximo ali, aqui a gente está falando mais de uma questão de Hermenêutia, o contexto próximo em si, ele está falando, sim, dos fatos que vão acontecer antes da volta de Cristo. Então, quando você joga que Paulo está se referindo a outras questões e coisas mais amplas que eles trataram, eu acho que você está fugindo um pouco do contexto ali em si, aonde para mim é muito claro, ele está dizendo um fato histórico, um fato histórico que vai acontecer antes da manifestação do homem da iniquidade, e não de algo mais amplo que ele estaria falando. Muito bem. Sua última pergunta, reverendo Everton. Ok, minha última pergunta tem a ver com a tradução do verso 7. O verso 7, ele diz, com o efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado daquele que agora o detém. Eu dei uma verificada, quando a gente aprende a Hermenêutia, quando o texto traduzido pode causar confusão ou alguma dúvida, é bom a gente partir para o texto original. E o texto original, quem tem um pouco mais de limitação em termos de gramática instrumental do grego, você vai para outras traduções. E aí eu dei uma olhada nas traduções em português, espanhol, francês, inglês, e eu percebi que há uma divergência e a divergência me levou a ir para o texto grego e quando eu olhei o texto grego eu percebi que há um ponto que a tradução está inexata. Você tem uma inexatidão na tradução para o português. Então não há erro que a inspiração de inerrância é dos originais. A tradução é que está inexata. Quando você tem aqui, por exemplo, dizendo o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora detém, o verbo aqui guinetai, que é traduzido por afastado, seja afastado, ele é um verbo subjuntivo auristo, médio, depoente, terceira pessoa do singular. do verbo guinomai. Traduzindo isso em miúdos para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, a ideia aqui é de que o verbo guinomai é o verbo ser, aparecer, manifestar, existir. Então é estranho que ele seja traduzido por afastado, como se ele estivesse na voz passiva, enquanto o melhor seria ser traduzido na voz ativa. sem trazer na voz ativa, então seria o mistério, a tradução ficaria, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que vem ou que venha, aquele que agora o detém. E aí, a ideia é aquele que venha faz concordância com o verso 1, a vinda de Cristo, então com a vinda de Cristo, aguardamos aquele que venha para poder colocar fim e a ação do homem da iniquidade e aquele que venha também com o sopro de sua boca destruirá. Então a obra de Cristo é a mensagem exata aqui do texto, é o que preenche, tanto que quando ele vai lá para o verso 13 ele diz, entretanto, que é a conclusão de toda a pericleta do verso 1 ao verso 12, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito, pela fé e na verdade. Muito obrigado, vamos lá, a resposta do reverendo Fontenelle. Eu diria assim, o próprio pastor ele concordou que quando viu as versões existe muita divergência, né? Então eu acho que se há muitas divergências e vários exegetas trabalhando é porque realmente não é tão simples chegar e dizer isso, né? Da mesma maneira que você diz que lá está na voz passiva, você tem o Strong que ele diz que está na voz média, ele dá uns outros significados para essa questão, eu estou vendo aqui no texto grego, o Gui no Maia. Então, na verdade, eu creio sim que quando ele está falando que aguarda somente o que seja afastado aquele que o detém, né? Ele está dizendo que seja essa ideia mesmo de que aguardando que seja um momento em que seja retirado, que seja mudado, que aconteça, ele dá mais essa ideia de algo que não era comum acontecer, mas que agora acontece. Então, quando você diz, olha, está aguardando que seja afastado, é aquela ideia, aquilo que ninguém imaginava ou que ninguém esperava ou que ninguém queria um milagre, seria essa ideia vai acontecer agora, ele vai ser afastado, ele vai ser tirado, ele vai deixar de aparecer ou de continuar agindo. Que aí sim, para mim, a ideia de que ele está se referindo ao Espírito Santo. Agora, no original sim, essas ideias elas são meio confusas, tanto que eu falei, por isso que a divergência, não tanto divergência, a maioria das traduções concordam nisso aqui, né? Mas, mesmo entre a questão da exegésia, existem algumas discussões aí sobre a questão da palavra em si, como que ela se situa lá. Para mim, essa ideia do afastado, ela mantém sim essa ideia de uma ideia de um milagre, um acontecimento inesperado, alguma coisa que realmente vai acontecer e que seria retirada do Espírito Santo. Um minuto para os seus comentários. Ok. É estranho porque a ideia, ela não é não é de alguém que vai ser tirado, né? É por isso que eu acho que há uma imprecisão na tradução e eu mantenho até que aquele venha, somente que seja afastado, ou melhor, até que venha aquele que o detém. então, nessa tradução, segundo essa proposta de tradução, a ideia de que quem é que mantém, quem é que detém, o que detém? O poder de Deus. Mas, quem é aquele que o detém? Detém até a vinda de Cristo. O poder da vinda de Cristo. Porque esse é o tema de Paulo no capítulo 2, é a vinda de Cristo, é a obra de Cristo. Então, quando a obra de Cristo estiver realizada, consumada, o último salvo tivesse convertido, acabou tudo. Qual foi a tradução que o senhor encontrou que tem exatamente essa ideia? Você tem um cara chamado, são vários autores, tem Robert Raymond. Não, não, tradução de Bíblia, versão bíblica. Você não tem em português nenhuma? Não, francês. A versão francesa faz essa ideia? A inglesa faz essa ideia? Tem uma francesa, tem duas em inglês e tem uma versão espanhola chamada versão espanhola nacional. Agora, no geral, as Bíblias, principalmente em inglês, alguns acusam dizendo que foi ela responsável pela tradução que eu estou defendendo aqui. Porque na sua maioria as versões em inglês todas colocam essa ideia. Tá bom. A gente pode fazer um debate sobre isso. Está mal traduzido? E eu vou trazer dois exegetas aqui. Maravilha. Anota aí a sugestão, viu, Angélica? Gabriel de Souza Vieira diz em toda a história que a igreja enfrentou e viveu a fúria do diabo não sendo poupados e sendo entregues à morte todo dia. Mas só o cristão do século XXI não passará pela tribulação. Charles Souza. Não existe nenhum texto na Bíblia que apoie o arrebatamento da igreja antes da tribulação. São apenas inferências, elucubrações. O povo de Deus sempre passou por tribulação e passará a tribulação derradeira. É que se negar a tribulação, cai por terra muitos conceitos dispensacionalistas e vai mexer em sua escatologia. O dispensacionalismo é essencialmente escatologia, irmão. Daniela Andrade, a igreja verá o anticristo, passará por toda a tribulação. Muitos cristãos verdadeiros morrerão nesse período e o arrebatamento da igreja só se dará quando o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer no céu para nos buscar. Isso é o que eu entendo quando leio a Bíblia. Por isso temos que orar e vigiar o tempo todo. Já Derson Luiz, o que mais tem é gente com medo da grande tribulação. Por causa disso, eles alegam que a igreja não passará por ela. eu penso que passará. Veremos o anticristo. Aliás, de anticristo a terra está cheia. Em Brasília, então, que o diga. Mas Deus é maior e Jesus, o Cristo, junto com a igreja, ganhará essa batalha. Cristina Hasler, a igreja são as pessoas que estão dentro de um templo de Deus e isso não garante a salvação. Nem todos que estão dentro de um templo serão salvos. Os escolhidos não vão ver o anticristo, seriam arrebatados antes. Fábio Henrique, ainda não tenho uma opinião definitiva sobre o tema, pois vejo que ambos estão nas escrituras. Antes, eu defendia ferrenhamente o pré-tribulacionismo, mas depois de alguns estudos aprofundados nas escrituras, fiquei em dúvida. No momento, minha opinião é neutra. Valeu. Está aí, Fábio. Bom, quem quiser pode entrar em contato com o reverendo Everton da Igreja Presidiana do Brasil ou com o reverendo Fontenelle da Igreja Venturista Livre. O contato deles está no Facebook. Vamos ver o resultado da enquete? Ha! Olha só, 54 a 46. Mil pessoas votaram até agora, 54% entende que a Igreja verá o anticristo e 46% diz que ela não verá o anticristo. Tá bom. Os amineiristas estavam de plantão votando, né? Vamos lá. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri